Você acha que cai o César lá na frente, lá no fim. Você falou mais uma vez o êxito, né? Tem até uma frase que eu acho muito legal. Dizem que é de Napoleão Bonaparte, eu já vi que era de outras pessoas, não sei. Autor desconhecido, né? Autor desconhecido. Aí joga. É que eu até penso em tatuar essa frase. Eu tenho aqui a tatuagem, posso mostrar? Sim, sim. Eu tenho aqui a tatuagem. Onde é a tatuagem? Tem mulheres. Olha aí, prema. Onde é a tatuagem? Olha aí. Eu tenho aqui o grito de gol, né? Dá para mostrar, Efraim, aí? Um dia eu fiz uns histórios e disseram que era um leão, mas pelo amor de Deus. A galera é de lá. É um grito de gol aqui. O microfone. O gol, o gol, o gol. Que massa, cara. Tem que ajustar aí, tem que botar. Pro gol, pro gol, pro gol, pro gol. Aí a tatuagem fica dentro. Pé na canhota, bateu pro gol! Pro gol, pro gol, pro gol! Gol! Aí vai pro braço. É, é pro braço, é verdade. Aí eu penso em tatuar também essa... O maior grito é o êxito. Porque tem muito a ver com a narração esportiva. Quer dizer, o maior grito do jogo é quando fala o gol, né? E tem a ver com a vida mesmo. É verdade. Às vezes você não precisa estar se elogiando. Nunca você precisa estar se elogiando. Você não precisa estar... Claro, você deve vender o seu trabalho. Mas é diferente de estar querendo ser o maior... O seu bichão, né? O maior grito é o êxito. Se você faz, meu amigo, as pessoas vão falar por você. Boa essa frase. Eu posso tatuar também? Dependendo do local, eu recomendo.